Cada vez que você me disser, ai, eu resolvi só Oi, aqui ó Pão Cortar o cabelo Pai Brazo Coca-Cola Leão Magalhães Leão Magalhães Agora ele vai ensinar o número de galeguin Peraí, calma, calma 11-888 Ovo não 8-88 Dá peraí, Leão, aí não tem como É 8-88, rapada da... Bigode, cadê o gato, bigode? Chama a minha mãe, chama Leãozão, meu irmão, obrigado Chama o sambu, o sambu, vai Cachorro, cachorro, cachorro Eu vou falar assim, ó É 11-888, mudo, bora Ovo não, mudo 11-888 É 8-888 12-888 Chegando agora aqui do show de Agrestina Show maravilhoso E... O que eu trouxe do camarim pra comer, ó Galinhazinha com arroz Passar fome eu não passo, não, ó Se quiser me agradar no camarim é só botar uma galinha caipira Eu sou igual raposa Galinha caipira e carneiro, churrasco, essas coisas é comigo mesmo, gente E é isso aí E esperar o dia amanhecer pra decolar Mas enquanto isso não acontece, ó Vou brincar no meu simulador de voo Minhas manetes já tá aqui montadas Inseparáveis Aonde eu vou eu carrego meu simulador Beijo aí, galera de Agrestina De toda a região, né? Pernambuco Apareceu no nosso show Obrigado pelo carinho, tá? E agora eu vou comer E voar no meu simulador Beijo, gente Obrigado pelo carinho